E aí família, beleza? Aqui está falando é o DC Estamos juntinho com vocês, eu e você, para mais um novo vídeo aqui E você é meu convidado para passar este jogo aqui que tem um fusca preto, galera Preto, mas você pode colocar outra cor, galera, no primeiro lugar é que você baixa Mas veja este vídeo aí, este gráfico top demais, galera, vamos acelerar aqui, ó Tem esta câmera, tem esta câmera aqui também de dentro, aqui, ó Olha só essa câmera de dentro aqui E você também pode prosseguir, né Eu, como eu sou o dono da rua, né, que tem aqui dupla mão, né De cara de lá, você vai baixar no primeiro link na descrição Este jogo é muito top, eu gostei muito demais deste jogo, galera Não só pelo gráfico, mas também pela, por esta parte aqui, ó Vou botar aqui, que, vou botar de manhã, ó Isso aqui ele pode dar uma pra vocês Uma rabiada, olha só o gráfico da mão Olha o pelo aqui do cabelo do cara Mano do céu Vamos acelerar e vamos dar uma puxada Ó pro cara, mano, que isso O cara do caminhão fez isso, mano, que isso, tio Este jogo aqui, galera, você baixa no primeiro link na descrição Você comenta aqui embaixo Dá uma curtida aqui, né, dá um like no vídeo E seja muito bem-vindo, galera Se você não é inscrito e compartilha pros seus amigos Olha só o jogo Eita, sai na contramão Eita, batida pancada Nossa, mano, amassou, cara Eita, se tá desgravado, olha só Quebou, prendeu, amassou o risquinho preto, né Baixa o nome na link na descrição E venha fazer parte dessa família Curtindo, comentando Deixando nos comentários Batida boa E amassou do carro aqui do jogo, né Vamos acelerar aqui E vamos acelerar e eu não puxado Tem caminhão Você pode comprar outros carros O bom é isso Você vai ganhando E é uma batida aqui Forte aqui Eita, pancada Nossa, mano Como foi que isso aconteceu, cara Não tem como sonhos de jogar Nossa, eu vou ficando por aqui Fica todos com Deus Até a próxima Valeu E tamo junto